Então passa, passa a buceta na Glock Passa a buceta, passa a buceta na Glock Passa a buceta na Glock Nosso costume ta black Pass, 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 pass Faz Faz Que não faz 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 Buceta na glock, então passa Voceta na glock naviã Passa a buceta, passa a buceta, passa a buceta Passa a buceta, passa a buceta Pass 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho